Olha, hoje nós vamos falar sobre a variante delta do vírus da Covid-19, uma variante que se mostra com uma capacidade muito alta de transmissão, bem mais alta do que a cepa original. Então, nós vamos saber se as vacinas existentes aqui no Brasil, elas são eficientes para proteger as pessoas que já foram imunizadas. E nós convidamos para nos ajudar com este assunto, o infectologista Dr. Carlos Henrique Neri Costa. E a nossa conversa vai ser por videochamada. Oi, Dr. Carlos, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Vida Saudável, tudo bem? Boa tarde, Neriara. Boa tarde a todos. Está me ouvindo bem, Dr. Carlos? Satisfação está com você aqui. Satisfação enorme também tê-lo aqui no Vida Saudável. Bom, eu queria que o senhor ajudasse a esclarecer sobre essa nova variante, variante delta, que vem preocupando aí a população e eu acredito também em os médicos. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as características dessa variante, para que as pessoas tenham informação sobre esse assunto. Bom, primeiro, as pessoas talvez precisem entender o que significa uma variante, né? Uma variante de interesse e uma variante de preocupação, que é o caso da variante delta agora. que é esse vírus, Neriara, ele está permanentemente mudando. Ele muda porque, no momento de se replicar, ele erra no código genético. E a maior parte das vezes, os vírus que são mudados, são mutantes, eles morrem, eles não têm capacidade de continuação. Mas algumas deles se fixam, a mutação se fixa e algumas dão vantagem adaptativa para ele, para ele se replicar mais facilmente. Ele penetra nas células e do hospedeiro mais facilmente, é eliminado em maior quantidade. Isso faz com que as novas variantes tenham mais capacidade de adaptação e de replicação do que as que a precederam, fazendo com que elas tenham mais capacidade de dominar os vírus existentes. E assim foi o caso da delta, que surgiu aparentemente na Índia, né? Quando ele foi detectado. E de lá se espalhou rapidamente para várias partes do mundo, principalmente para o Reino Unido e para os Estados Unidos da América. Mas está em todo o mundo. Então, daqui para frente, é natural que vá surgindo novas variantes. Não é isso, doutor Carlos? Exatamente. O processo natural, isso vai surgir em muitas outras ao longo do tempo. O vírus, enquanto ele existir, vai continuar evoluindo. E a tendência dele é evoluir, ou seja, as variantes, é evoluir para a maior adaptação, para a maior, que os ingleses chamam fitness, para se ajustar bem ao organismo que ele está parasitando. E aí ele pode, então, ter a capacidade de ultrapassar as barreiras que fazem com que ele se replique. Por exemplo, se ajustar bem ao seu receptor, que é o receptor ACE2, escapar da resposta imunológica, ter maior capacidade replicativa e escapar de vacinas. Então, um conjunto de características que ele vai ao longo do tempo se ajustando para sobreviver. Quer dizer, para não existir a coisa teleológica, né? Sobrevivendo melhor do que as versões anteriores. A gente finalizar. Hoje, as vacinas que existem no mercado brasileiro, no mercado mundial, elas são eficientes até agora para a variante Delta? São, são muito delicadas. A variante Delta não se caracteriza por escape vacinal, né? Ela se caracteriza principalmente por uma grande capacidade replicativa, maior do que as anteriores, bem maior do que as anteriores. Mas até agora tem se mostrado bastante vulnerável às vacinas existentes. Não há razão nenhuma para ter receio de que se tomou uma vacina e vai ficar exposto ao vírus. Isso também não significa dizer, né, Yara, que as pessoas vacinadas devem se comportar como se fossem completamente imunes à doença. Elas estão protegidas principalmente contra uma doença mais grave. Mas não estão muito protegidas. Elas estão protegidas, mas não estão muito protegidas contra pegar uma infecção, nós chamamos de assintomática, que não leva a nenhum sintoma. Passa para outras pessoas, né? Como é? Mas que transmite, que passa para outras pessoas, né? Transmite. Por exemplo, essa variante, ela tem uma capacidade de replicação em pessoas vacinadas, muito grande. Mesmo as pessoas vacinadas podem adquirir a variante Delta e transmitir depois, ao contrário das variantes anteriores. Mas a pessoa está protegida contra doença grave. Tá, Jó. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no Vida Saudável, tá bom? É um prazer revê-lo mesmo, que assim, dessa forma virtual, viu? É um prazer grande, sucesso no seu programa. Obrigada. Tchau, tchau, doutor Carlos. Doutor Carlos é um amigo querido, viu?